Rio! Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez tô trazendo pra vocês uma nova série, sim, galera, uma nova série Mano, olha isso, mano, a gente tá de shaders, é uma série de modpack nova, gente, uma série de survival, modpack, muita gente tava me pedindo lá minhas redes sociais pra me trazer uma série assim Lá no meu Twitter, lá no meu Instagram, também tem gente me mandando mensagem, então, mano, se você não segue o meu Twitter e no meu Instagram, segue aí, tá os links na tela, tá na descrição também aparecendo pra vocês Segue lá que é importante, que eu sempre tô interagindo com vocês lá, e mano, olha só, eu preciso que vocês deixem seu like agora pra série poder continuar Então, mano, muito like, muito, 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 muito like mesmo, tá? Se você deixou seu like, comenta a hashtag like, se vocês querem que a série continue, comenta assim, continua, tá? E se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve, que eu vou estar mandando um salve pra vocês, e mano, essa série vai ser muito louca Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, tá? Se inscreve, ativa o sininho aí, que a gente tá chegando a 200 mil inscritos, então é importante vocês se inscrever E, bom, gente, como vai se funcionar essa série? Vai ser uma série de aventura, tá? Vocês podem ver que tá com shaders, e eu tô sem roupa, gente, por quê? Porque hoje a gente vai começar do zero essa série, não é? Do zero, então eu teria até erro tudo, mano, porque tem, mano, esse modpack tá top, tá, gente? Então, tem muita coisa da hora nesse modpack, tem armadura, tem muita coisa louca, e, mano, a gente é quase no outro lado do paraíso, gente, é... Por quê, mano? Porque esse paraíso aqui, quem vai fazer isso mesmo? Será o outro lado, ou seja, a parte boa do paraíso, a parte melhor do melhor do paraíso, entendeu? Então, mano, vai ser o nome da série, foi um nome, sei lá, pensativo, que eu pensei bastante, que tá mentira, vem na minha mente, eu bota, vai, se bota Mas é isso, galera, vamos lá, vamos pegar aqui alguns itens já, algumas madeiras, porque é nóis, né, gente? E, gente, vocês querem que eu continue a série com shaders, tá? Se vocês comentem aí se vocês querem com shaders, e comentem se esses shaders tá legal, se vocês querem que eu continue com esses shaders, ou eu mudei os shaders que tá aqui, tá? Porque, sei lá, mano, eu nunca gravei um vídeo aqui pro canal com shaders, porque antigamente meu PC não rodava, né, gente, e tal, e ainda era triste, Mas agora meu PC consegue rodar, então, mano, eu pensei, eu vou fazer uma série de modpack sozinho e tal, então eu vou botar shaders, né, mano, pode, sei lá, ficar mais bonitinho o vídeo E, gente, essa série vai funcionar o seguinte, a cada, alguns vídeos aí da série, se os vídeos da série tiver muito like, muita visualização, eu vou chamar um youtuber que vocês queiram, tá? Tipo assim, youtubers que eu conheça, que vocês queiram que apareça aqui no vídeo, aí se o vídeo tiver muito like, os vídeos da série tiver tendo muito like, eu chamo esse youtuber pra participar de um vídeo, ou dois vídeos, ou três vídeos, ou mais vídeos aqui nessa série comigo, tá? Pra dar uma explorada junto comigo e tal, então vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de 300 likes nesse vídeo, eu não sei o que vocês, de início assim, mano, só pra me trazer já um youtuber, tá ligado? Ó, nossa, valei-me, tá, tem um bicho ali, ahn, só de início assim, mano, pode ter muito mais like, mano, só vocês compartilharem, então, mano, deixa muito like nesse vídeo, manda todos os seus amigos vir aqui deixar o like, E comenta aí qual youtuber vocês querem que eu chame, tá, youtubers que eu conheço, que eu gravo junto, tá, gente? Não adianta vocês falarem, ah, chama o Felipe Neto, porque eu não gravo pro Felipe Neto, eu nunca falei pro Felipe Neto na minha vida, tá, gente? Então, tipo, é assim, tá, gente? Então, comentem aí, deixa eu só trocar isso aqui, né, porque eu não quero... Aí vocês comentem aí qual youtuber que vocês querem que eu faça, que eu traga aqui, que eu vou estar trazendo, tá? Olha só a quantidade de modos que tem aqui, gente, olha, e eu vou estar adicionando mais modos aí, tá, vai ter mod de herói, de armadura de herói, vai ter o de spawn, vai ter várias coisas da hora ainda, eu não terminei o modpack ainda, tá, gente? Então, relaxa, tem muita coisa top aqui, tá, gente? Então, deixa eu só colocar aqui, olha, mano, a gente tem muita madeira, vamos fazer nossos itens iniciais aqui, porque, mano, basicamente todo início de série é assim, né, gente? Basicamente a gente faz o quê? Nossos itens iniciais e tal, comentem aí o que vocês querem que eu faça, gente, nessa série, tá? Que é importante esses comentários, Jotani, faz isso na série, faz uma casa, faz uma casa de tal jeito, chama tal pessoa, bota tal mod, vocês podem comentar o mod que vocês querem que eu coloque aqui pra mim, a gente poder explorar. Mano, tudo vai se dependendo de vocês e, mano, vocês podem comentar bastante aí que eu vou estar lendo todos os comentários e, gente, vai ter cantinho dos inscritos aqui? Vai ter cantinho dos inscritos aqui também, tá? Eu sei que vocês curtem cantinho dos inscritos, vocês interagem bastante quando tem esses cantinhos dos inscritos e, mano, eu espero, se a série tiver um feed bom, eu espero trazer até todos os dias essa série aí, vai que sei lá, né? Ou eu postar três vídeos por dia, não sei, ou então um dia sem outro não, vai depender do feed de vocês aí, do jeito que vocês vão querer aí a série no canal, tá? Só um bagulho aqui, opções, mundo, aí, mostrar, pronto, deixa eu ver só, aí, agora vai mostrar o nome lá do item pra gente, porque tem muito, como tem muito item diferente, eu tenho mármore aqui, eu não sei o que é mármore na minha vida, vou pegar, né? Vai que eu preciso, eu não vou pegar muito. Tá, vamos subir aqui, vamos fazer agora nosso tipo assim, nosso machadinho, nossas paradinhas, né, gente, porque, mano, olha isso, gente, olha que top, mano, isso aqui, olha essa água no Minecraft, mano, com shaders, mano, Minecraft é muito bonito com shaders, sério, antes eu não gostava muito de shaders, mas depois eu fiquei olhando, mano, realmente, shaders é legal, porque, mano, sei lá, dá uma animação nova ao jogo, não sei, deixa Minecraft mais legal com shaders, né, mas não sei, né, mano, eu curti, mano, com shaders, com esses shaders aqui, tá, gente, mas beleza, deixa eu colocar aqui, vamos fazer aqui uma espadazinha, tranquilo, vamos fazer também aqui um machadinho, beleza, vamos fazer até uma pá, mano, já que a gente tem muita pedra, a gente vai fazer até uma pázinha aqui, mano, porque é bom a gente fazer uma pá, né, mano, vai que a gente, sei lá, precisa de terra, por exemplo, pra gente fazer alguma coisa mais pra frente, né, certo? A gente vai ter aquela pázinha safadona, tá legal, no top, eu fiz todos os meus itens com bagulho, agora vamos fazer o quê? Um bagulhinho aqui pra gente fazer essas nossas bagulhinhas, uma fornalhazinha, e vamos juntar esses itens aqui tudo, vamos organizar nosso inventário, vamos colocar isso aqui também, e tranquilo, vamos levar essa nossa crafting table aqui, que é nóis, e eu vou aproveitar, gente, vou matar, acho que nessas ovelhas não dropa comida, mas eu quero a lã delas, é, não, realmente ela não dropa comida, porque a versão 1.7.10, então não dropa, mas eu vou pegar as ovelhas porque eu quero lã pra gente poder fazer cama, né, porque, mano, é bom a gente dormir aqui, né, então, então, mano, eu vou pegar algumas lãs aqui, não só três, porque eu vou pegar mais, porque quando se vir algum convidado aqui, já dorme junto aqui e tal, e a galera vai ficar louca, a gente vai na bota na nossa casa, mano, porque eu quero fazer uma mansão, gente, aqui, sério, eu quero fazer, mano, eu quero fazer muita coisa da uma casa na árvore, mano, muita coisa top, comentem aí, gente, vocês querem que eu faça aqui, fechou? vou, vou, só tô matando branca, né, vai sair, nossa, foi um tapa, só, tadinha, tá, velho, acho que dropou, dropou, é, é comida isso aqui, é comida, gente, isso aqui, tá, beleza, tranquilo, e, gente, eu também tô pensando em trazer com facecam essa série, imagina, eu mostro no meu rosto e tal, vocês querem que eu traga com facecam, ó, tem uma vira aqui, quando tem vira, mano, já atingi, tivemos sorte, olha isso, vamos matar, eu mato tudo, mano, que eu vejo lá pra ele, meu Deus do céu, tá, vocês querem que eu traga com facecam, mostrando meu rosto e tal, aqui na série, comentem aí se vocês querem também, e aí, village, beleza, mano, tranquilo, e aí, tá, isso é um tapinha de, opa, tá ligado, tá, vamos ver se tem ferreiro aqui, porque a única coisa que a gente chega numa vila e faz é o que, mano, meu ferreiro, é porque, né, é aqui que tem um bagulho, tem isso aqui, ó, que a gente vai levar, que eu não vou deixar aqui, né, de início, mano, eu vou, eu vou ficar até por aqui, não sei, ô, louco, já consegui um diamante, eu visito em uma cela, é muita sorte, né, gente, na moral, na moral, gente, já merece seu like, sério, olha, eu tô mó sexo, né, assim, gringo, então, já merece seu like, já merece seu like, porque a gente já encontra, já tem diamante, mano, a gente tá rico, já, meu Deus do céu, tá, eu só quero comida também, né, aqui, por aqui, vamos pegar esses pão aqui, fazer, pegar pão, tem igual pra fazer pão, e beleza, né, tranquilo, boa, vamos pegar aqui mais, e olha, já tá ficando noite, meu Deus do céu, noite com cheiro, é tenso, gente, sério, e tá normal, tá, deixa eu dar normal, tá, GG, e, beleza, beleza, tá, deixa eu, porque você tem problema, ou, vai fechar na minha cara, mesmo, peraí, eu, 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 aqui, mono, a humilde, abri na porta pra você, cara, e você me vejando na cara, tá, deixa eu colocar aqui esses trigo, boa, mais de um aqui, beleza, e, tranquilo, tem trepão, trepão, quando você vê que a coisa tá tão ruim, que você tem três pão no bagulho, você roubou os village tudo, e tem três pão, e aí, village, você tem o que pra entrar, você troca esmeralda por pão, mano, isso é um escenário, velho, você tem sempre que tem pão de graça na sua vila, e eu peguei tudo de graça ali, trouxa, e, abacão, tá, tchau, tá, tem senão, aí, eu tô ouvindo, ih, rapaz, que é isso, um zumbi Herobrine, me, ai, foge, meu conto não dá pra correr, mano, tem um zumbi Herobrine aqui, gente, olha isso, o Herobrine tá por aqui, mano, mano, os bichos é louco, peraí, ai, ai, vamos matar, vou morrer, vou morrer, ai, vou morrer, sai, mano, que zumbi é esse, tá, a vila é pra lá, a gente teve sorte que a vila é pra lá, e dá pra gente ir pra lá, mano do céu, que é que é aquilo, mano, como aquilo ali é forte, gente, cara, olha isso, é contra um zumbi, mano, esse mod de pé aqui é OP, gente, sério, olha isso, tem um monte de zumbi loucão aqui com roupinha mal-sexo, mano, eu tenho roupinha assim, mano, eu tô sem roupa aqui, ó, a gente tá agredindo um peladão, mano, isso é proibido, ai, meu Deus do céu, tá, foge, foge, tá, aí, meu Deus do céu, que não tem porta, né, pelo amor de tudo, seja, seja legal, queixa, pronto, tô aqui, o que é isso, o que tá piscando aqui, ai, é do cheiro, mano, a gente tá cercado de zumbi, gente, caraca, gala, olha isso, o zumbi que não anda, mano, como ele quer ver que ele tem umas roupinhas charmosas, balançar na cabeça, beleza, mano, tranquilo, é nóis, mas, bom, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido essa nova série, mano, se vocês curtiram, não esquece de deixar aquele likezão, que é muito importante, compartilhar com todos os seus amigos, ai, se inscreve aí no canal, se você não se inscreveu ainda, muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e falou!